E aí O meu irmão não, aí virou o meu amigo. Conta pra titio, o que você faz na escolinha? Ela ajudou o amor da minha amiga e eu beijou na boca. Quem beijou na boca? É aquele moço, tá? E aí eu peguei minha espada, aí o outro filho que falou, ela morreu. O outro filho? Não, o outro. Aí morreu, sim. Agora conta pra titia, como é ela na escolinha? Aí ele pegou um negócio que era um suásco que pegou fogo e jogou fogo na cabeça dele. Por que você ficou com raiva na escolinha outro dia? E aí ele salvou tudo. Mas você não vai responder pra titia? Aí quebrou a casa dele e aí quebrou assim. Conta pra titia, o que aconteceu na escolinha que você jogou o giz pra cima e jogou o brinquedo no chão? E aí... Conta. Não, ainda estou contando a história. Não, eu quero ver essa outra primeiro. Manda essa outra primeiro pra gente. Por que você fez isso? Conta. E aí, ela fazia um negócio, aí fazia uma fum... aí fumou sem... sem aquele... aí fumou com pau, aí engasgou. Nossa, mas fumar é muito errado. Ela fuma igual ela. É mesmo? Ai, titia, coisa feia. Aí é outro Felipe, ela tá com meu amigo não. E aí... Depois é um negóciozinho, por aqui mais algum pau, aí ele é meu amigo. Aí acabou a história. Ah, então agora conta pra titia, por que que você jogou o giz no chão? Não, ainda não. Ainda não? Por quê? Não, ainda está acabando. Não, a titia está querendo saber, é por quê? Não, a lua volta a história. Ah, mas eu queria essa pedraça. Como, conta pra titia, como é lá na escolinha? Como é que vocês brincam? Quem é que brinca com vocês? Ah, o André não é meu amigo. Não? Não. Quem é o André? É o... É... E vocês brigam lá na escolinha? Não. Quem faz malcriação? Ai, não, conta outra história. Conta, a malcriação. Conta, a malcriação. Eu vou contar outra história. Ah, conta a história daquele molequinho. Conta a história daquele molequinho que fez malcriação na escola e jogou o giz pra cima e o brinquedo no chão. Não, ainda não. Quem é esse molequinho? Você conhece ele? Eu. Foi você? Você fez isso? Você fez isso? Por que você fez isso? A gente não vai fazer mais não, né, meu filho? Isso é muito errado. A professora ficou chateada? Ficou muito, ela ficou triste. Eu achei que ela estava muito chateada. Oi? Ele não é garoto do jardim? Pois é, né? Isso que ela falou pra mim. Do jeito que tá, né? Aquele garoto é você, Gabriel? Ai, Felipe. Ai. Ei, Felipe, é você esse menino? Não consigo. Daqui que eu bordo. Ei, Felipe, esse garoto é você? E aí passei um negócio na minha boca, não. Você vai contar a história, tadinho. Aí fazia um negócio, aí mordeu. Quem mordeu, filho? Ah, vamos cantar uma música? Deixa eu contar a música do que eu conto a casa. Tá, então canta. Casinha torta, pegou o fogo, jogou na cabeça, acabou a história. Acabou a história, é? Não, não, não é assim, não. Não, não é assim, não. Não, não é assim, não. Ah, deixa eu contar pra você outra. Tá, então canta. Pato, pateta, jogou o fogo na cabeça do... Pato, pateta, jogou o... Fizou no caneco e não sei o que, deu a sua. O beija-flor, é a música do beija-flor, filho? Não, ainda não. Olha aquela outra música. Como é que é? Como eu estou tão... Como é que é? É isso, garota de panela. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menininha que vem de faça. Olha, bebê. Neném, olha que coisa... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menina, passa doce balança, mas a triste, a beleza que existe, minha, a que ela soubesse, passa um detrinho, graça, doce balança, cai-me no mar. Ah, que é o triste, a beleza que existe, minha, também passa sozinha, a que ela soubesse, passa um detrinho, e desgraça, doce balança. Eeeeee! Olha que ele comeu uma uva, sim. Você quer uma uva? Não, não, eu quero aquele que está pintado, não, essa não. A preta? Parece uma jarboticaba. É. E, conta a outra musiquinha. Não. Do beija-flor, filho. Mas não, ainda vou contar a música do beija-flor, porque jogou um negócio no fogo. Aí queimou. E aquela música do Claudinho, você fecha? Você não sabe? Eu não. Como é isso? Então, eu estou com medo, porque eu não gosto desse negócio. Não? Então, canta a música. Aí, já deixa eu fazer um negócio. Salaves, salaves. Aí, ainda não conta. Como é? Tem que comprar uma guitarra pra você, hein, Felipe. Pra você tocar, né? Quem é isso que eu... É da vizinha. Do seu amigo? Não. É, Felipe? Não. Eu vou embora, olha só como a linda meu amor, tô feliz agora. Beija, foi, doce meu amor, eu vou embora, olha só como a linda meu amor, tô feliz agora. Ei, que lindo! Titia vai comprar uma guitarra pra você, você quer? Pra você tocar e cantar? Eu tô bebendo água disso. É, você quer? Você gosta de uva? Quer uma guitarra? Eu tô bebendo água. Isso, bebe. Ei, Lipe, você quer uma guitarra pra você tocar e cantar? Quer? Bebe água disso, bebe. Deixa pra ela que você vai te amar, Lipe, tá? Vai pra ela, só dá pra ela. Dá um bocadinho de jogar ali. É, pra nascer, pra nascer uma plantinha. O caroço é uma plantinha, é o bebezinho de uma plantinha. Ela come? Não, a plantinha, você planta na terra a sementinha, aí nasce. Nossa, que gostoso. Não tem mais água, não. Não? Não. Eu tenho que jogar a cola ali. Que horas eu vou poder segurar um menino igual? Eu vou pegar o esquina.